Música E agora eu vou contar o chaveiro O mar do meu coração É aqui na missura Que recebe vivificações Amor, Deus pode me pedir Que o encontro das cidades Posso tê-lo de volta Mas só não entro que o meu chaveiro Música Amor, Deus pode me pedir Que o encontro das cidades Posso tê-lo de novo Somente pelo meu chaveiro Amor, Deus pode me pedir A mulher e o amor Na minha vida O nome, o nome Eu não sei Só deixou O amor, o café Amor, Deus pode me pedir Só não tomo mais o meu desespero Que eu posso me pedir De novo Música Somente pelo meu chaveiro Música 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 Música